Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Rio World no Desafio do Gelo Marim e a gente já começa o episódio terminando a pesquisa da fabricação, agora vamos para substituições biônicas, até que enfim, vou pesquisar isso aqui, é rápido, 2000, provavelmente vou conseguir pesquisar isso aí durante esse episódio. Obtendo componentes avançados, agora você tem a tecnologia para construir uma bancada de fabricação, porém também requer alguns componentes avançados para começar. Você pode coletar componentes avançados de várias maneiras, todos os assentamentos externos vendem componentes avançados. Envio uma caravana para comprar alguns, alguns comerciantes e visitantes também, algumas missões são recompensadas com componente avançado e algumas ameaças especiais descartam quando são derrotadas. Muito bom. E um meteorito de arenito. Então isso quer dizer que eu tenho mais uma bancada agora? Bancada de fabricação. Eu preciso de dois componentes, preciso de aço. Colocar aqui, ó. E aí eu troco a porta de lugar sem problema. Ok, eu coloco uma porta aqui. Falta aço, né? É, sempre falta aço. Eu poderia colocar ela aqui. Não, peraí. Porque eu acho que depois eu não posso mudar ela de lugar. Isso aqui eu posso mudar de lugar. Pôr isso aqui aqui. Reinstala isso aqui aqui. E essa cadeira aqui, instala aqui por enquanto. Isso. Arquiteto, bancada de fabricação. Eu tenho o componente e tenho o componente avançado, mas eu não tenho o aço. Sempre o aço, não é o problema. Gabriel tá se arriscando na mineração, né? Gabriel pegou praga. Opa, deixou só mudar aqui pra paciente de novo. E agora tá tudo regularizado. Paciente e repousar. Nice. Limparam tudo aqui. Limparam tudo aqui. Acho que pegaram... Olha, não pegaram ainda todo o ouro. Estão deixando o ouro por último. Onde caiu? Que isso, gente? Que susto! Caiu uma cápsula, não vi. Era piromaníaca. Ainda bem que eu não vi. Eu não tenho nada de aço. Absolutamente nada. E essa bateria aí, mano? Quanto eu tenho de componente? Vamos ver. 36 e 4 avançado. Eu tenho 30 neutroamina. Eu ia começar a fabricar minhas próprias drogas, né? Minha medicina melhorada. Preciso de uma bancada de fabricação de drogas. Drogas listas. Laboratório de drogas. 75 de aço. Se eu fizer de plástico e aço... 170 de aço. Não, 50 de aço. Todos vão gastar 75, a não ser que eu faça de aço mesmo, né? A de madeira também gasta aço. Tudo vai gastar aço. Diz de aço. Como é que tá a minha situação no mundo aqui em volta? O que eu tenho aqui em volta de mim? Vamos ver. É a cidade mais próxima. Solidariedade do deserto. Mas esse aqui é o trogo parentesco, né? Estoura. Esses dois são inimigos, meu. E o Império tá a menos 31. O Império também não tá querendo muita ideia comigo, não. Hostil, Norte, Hanway. Esse aqui eu ataquei eles. Todo mundo é meu inimigo. Sei lá, eu tava pensando em criar uma extração de aço do lado, né? Igual eu fiz na base das crianças. Me parece interessante, ó. Tô do lado de montanhas, ó. Eu venho pra cá rapidinho. Tum. Crio aqui uma extração. O Gabriel é especialista em ficar vivo em terreno hostil, né? Afinal de contas, quando ele chegou aqui era tudo mato. Eles pararam de fabricar a porcaria da ração. Bom, comida não vai faltar, mano. Você tem certeza. Agora. O que que eu vou aprontar aqui? Eu preciso do aço, mano. Não tem jeito. O que que eu vou fazer? Eu não lembro o que que o Tony faz. Peraí, deixa eu só... Ah, tá. Ele é hipersensível e gentil. Hipersensível psiquicamente, né? Não é... Só hipersensível, não. Tá, vamos esperar algum evento pra ver se me ajuda. Então, não aconteceu nada, né? Só a Tuelen terminou a pesquisa aqui das substituições biônicas. Tipo de carga, lança de carga, fabricação avançada, componente avançado. Pesquisar. E nada de eventos aqui pra me ajudar, né? A comida também agora tá tranquila. Como é que tá aqui de ração? Preciso de mais ração. Acho que eu preciso liberar aqui pra fabricar a ração também com... Com as carnes normal. Tem cheio de urso aqui. Não sei por que esses aqui ficaram com um X. Por que esses aqui ficaram com um X e os outros não? Foi eu que matei todos. A gente tem que tomar cuidado que eu só tenho energia em três geradores. Peraí, gente. Vamos... Fazer ração. Deixa eu liberar aqui. Pra fazer também com... Todas as carnes. É, já tá. A de cima que é pra fazer com... Cápsula de escape. Neo. Masculino. Pua, parece uma vovó. 88 anos. É uma vovó. É um vovô. Situação. Perfil. Incapaz de violência. Tô fora. Vai morrer aí. Vai morrer logo pra eu esquartejar você e poder fazer mais ração, tranquilão. Caramba, quanta carne. Aí, acabou a energia. Se essas turbinas aí parar de funcionar, eu tô lascada. Estranho. Eu tenho alguma coisa errada nas tarefas. De fazer ração. Não, mas é isso mesmo. Meteorite calcário. Essas turbinas aí tem que rodar agora, hein? Porque... Ai, cara. Esqueci de desligar. Sempre esqueço, mano. Desculpa aí, galera. Vacilo, vacilo. My bad. Se eu desligar isso aqui, as baterias vão encher rapidinho. Isso aqui tá gastando energia bruta. Tem telhado aqui nesse campo? Tem, né? Se eu abrisse essa lateralzinha aqui pra... Pra dar uns tiros. Ao invés de atirar daqui... Não, aqui de trás eu fico mais seguro. Bem mais seguro. Morreu, vovó. Vovô. Agora tem ração. Gabriel, pode ir lá fabricar combustível. O Gabriel é o cara da fabricação. Deveria tá fabricando já, né? Ô, Tony, tá dando uma dó, mano. Ver você largada aí. Tá me partindo o coração ver o Tony desse jeito. Só que não. Vai entrar um pouquinho de aço, mas não dá pra nada, né? Meu Deus, como é difícil, mano. O que eu tenho que fazer aqui? Eu vou ter que fazer aquele esquema lá mesmo. Vou ter que pegar o Gabriel. Já que a Suelen é horrível de mineração. A Arlene que minera bem. Eu teria que pegar o Cuon e a Arlene. E mandar eles pra... Aproveitar que eu tô em menos 48. E mandar eles pra... Uma quantidade razoável de comida. Não vai estragar a mesma comida. Uns 50 refeições. Só que eu também não carregaria nada, né? Não tenho como carregar peso, pô. Não tenho carga. Não adianta nada eu ir lá minerar. Não tenho carga. Não tenho animal de carga. Essas são as dificuldades desse modo, né? Tem que esperar. Não tem jeito, não. Tem que esperar agora. Então, apareceu uma missão aqui que me pareceu interessante. O cara aqui tá informando que uma coleção de itens valiosos no valor de 1.030, não muito longe de nós, a coleção consiste em uma perna biônica. Isso pode haver uma ameaça desconhecida. Vamos dar uma olhada onde é que tá? Putz, mano. Tá no meio das montanhas. Tá longe. Daria pra ir? Daria. Quer ver? Vamos só montar uma caravana só pra ver um diagnóstico aqui de como seria a situação. Eu vou montar uma caravana. Essa caravana iria o Gabriel, iria o Tony com a arma de stun ali, né? Não, na verdade eu ia trocar ali pra granada. Iria o Cuon, que é o bom no tiro. O Gabriel pra stunar os caras, né? Se tivesse ameaça... Eu não li, mas eu acho que tinha, né? O que é que tem lá de ameaça? Possível ameaça escondida, tá? Volto aqui na formação da caravana. Iria o Gabriel, o Cuon, e o Tony. Eles iriam. De item, eles iam levar... Sei lá. 50 refeições. Eu viajo 4 ladrilhos por dia. É muito longe. Muito longe. É muito longe. Andar pela neve é complicadíssimo. Deixa quieto, né? Deixa quieto. Melhor não. Tamo indo bem até agora. Já já eu fabrico minhas próprias partes biônicas. É só esperar vir o comerciante certo que a gente resolve isso. Deixa rolar. Bom, então pra finalizar o... Esse episódio aqui, né? O Randy mandou aquele vazãozinho básico. Deixa eu já ligar aqui. As baterias estão cheias, ainda bem. Deixa eu soltar aqui devagarzinho. Liga aqui. O Tony pode equipar a granada de pulso eletromagnético. E os outros vêm pra cá. Não deve ser nada demais, não. Vou acelerar aqui. Ih, rapaz. Tem muito ceifador aí? Tem. Eles vão vir em linha reta, os ceifadores, né? Esqueci do Tony. E o Tony era peça importante aqui, hein? Mano, vocês têm que se abrigar. Vocês não estão abrigados aí. Ah, errou tudo, Ciro. Cadê o Tony, mano? Mano. Acabou? Ô, Tony. Gabriel, quer dizer... Estune isso aqui, porque ninguém tá atirando nesse maluco aqui. Pronto. Pode stunar minhas armas também, não tem problema. O importante é stunar o bicho. Caramba, Kwon. Você já foi melhor, hein? Ele tá abrigado, né? Ele tá coberto ali, mano. Tá ganhando cobertura. Vai quebrar a minha arma, pô. Vai quebrar. Mano, você tá de sacanagem comigo que esse bicho fez isso. E tá vindo mais. Mano, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Um bicho passou por tudo. Ficou aqui batendo na cara de pau. Ficou batendo aqui. E vai passar mais um. O Tony é bom de esquiva, né? Ele é bom no corpo a corpo, o Tony. Só que eu falei, tomou uma chapuletada. E esses bichos pra arrancar a membro é dois palitos. Mano, vocês são a vergonha da profissão, cara. Olha isso. Quebrou aqui em cima o fio, ó. Caramba, a explosão do negócio vai longe, né? Vocês são a vergonha da profissão, mano. Vocês estão de sacanagem comigo. Tudo bem que deu bastante aço aqui. Vai dar pra, né? Plaste aço, aço, componente. Mas, poxa, mano. O bicho veio aqui na cara de pau. O problema não foi nem isso aqui. Esses aqui tem entrado e tal. O problema foi esse bicho aqui ter encostado aqui, ter feito tudo isso. Quem precisa de resgate? Cadê a Swellen? Ela tá vindo já. Tá, vamos acelerar aqui. Mano, muita sacanagem. Caramba, demora pra consertar essas paredes, né? De granito. Mano, a explosão é grande demais esse troço aqui. Infecção. O Tony. Swellen. Ele mesmo se tratou. Mas eu tô na cirurgião. Tudo bem que ele perde manipulação, né? Quando ele mesmo se trata, né? E ele tá zoado. Desligar o sistema de defesa. Putz, 350 de aço pra repor isso aqui, mano. Meu Deus, prejuízo gigantesco que eu tomei aqui agora. Esqueci de colocar isso aqui pra dentro. Eu tô cheio de pele de urso agora. Peraí. Eu não tenho mais pele de urso? Fiz um monte de casaco. Não, mano. Não configurei assim. Eu configurei pra pele humana. Eu ainda olhei. Pele humana. Olha aí, gente. Pele humana. Filha da mãe. Pele de urso. É a pele de trumbo só esse aqui, meu filho. Mas também eu faço umas cagadinhas, né? Que... Podia ter sido evitado, né? Como é que o Tony saiu dessa brincadeira? Saiu com infecção grave. Mas vai se curar tranquilo. O Gabriel ainda tá sem o ombro esquerdo. Pronto. O Juan também perdeu a perna. Que perna que ele perdeu. Perna direita. Ele já tá sem estômago, mano. O Juan tá zoado também. Plantar perna de pau direita. Confecção. Ok. Swellen tomou um tiro de leve. Essas poltronas não vai dar mais pra fazer. Se for fazer, tem que fazer de pano. Nave de escravo. Isso não adianta nada pra mim agora. Isso aqui vai dar aço, hein? Que droga, mano. Bom, beleza. Ai, ai. Prejuízo, hein? Isso aqui foi preju. Mas foi sacanagem também do jogo isso aqui comigo, né? Porque o bicho, ele atravessou tudo aqui. Ele encostou. Eu consegui estunar ele várias vezes. Os caras estavam atirando nele dessa distância aqui. Mano, tipo... Esse bicho aqui era o Highlander. Porque não é possível. Não é possível. Tanto é que entrou mais quatro aqui depois. E eles morreram mais rápido do que esse aqui demorou. Aí não dá. Ficar a pessoa de carga. Nice. Eu tava precisando dos panos. Obrigado. E também do aço. Muito bom. Obrigado, Randy. Você tira com uma mão e dá com a outra, né? Ai, meu Deus. Beleza. Eles vão pegar lá fora o pano. Vão pegar as coisas. Ok. Vou finalizar esse episódio por aqui. Tem bastante aço aqui. Bastante aço ali. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho